Voltamos com a Cúpia do Cabral, esse programa que é responsável por nove entre dez tréguas em DRs no Brasil, sabia disso? É mesmo? De nada, Brasil. Opa! Aí as pessoas só param pra ver nós. Para deus. A hora daquele quadro que a gente brinca de ser Deus e operar milagres com as pessoas, hoje o operado será Tiago Ventura. Temos aqui um protótipo de Tiago Ventura. Por que não trouxeram a cabeça no tamanho real? Foi o que houve? É, eu achei específico também. Eu achei que tá proporcional. Mas não caberia no estúdio. Eu achei que tá proporcional. Tem algumas coisas faltando. Tem sobrando cabelo também. Tem sobrando também. O cabelo tem muito, a barba ainda não fechou nessa foto. E essa boquinha aí de vem cá. Vamos trabalhar isso então. E essa boquinha aqui de vem cá me pegar, gatão. Vamos lá, vamos começar a fazer essa reforma aí? Rodrigo, bate aqui. Vamos começar, irmão. Desafio pra gente. Vamos lá, Rodrigo. O que vocês vão fazer, gente? Vamos tentar mais. Vai fechar a barba dele? Eu acho que você devia botar ele meio pirata com tapa-olho. Um tapa-olho? De graça, assim? Ah, eu acho que tem um pouco a ver com a filosofia do Tiago. Tô trabalhando aqui na cintura, tá? Tô trabalhando na cintura, porque... Eu vou voltar aqui e vou te trazer uma lembrança boa. Vou botar aquela calça de axé que você dançava. Ah, agora sim. Ela só ia até aqui, assim, ó. Ela só ia até aí, né? Vou fazer um corte aqui. Isso. Aí, o que que sobrou? Aí, embaixo é meia. Embaixo é meia. Embaixo é meia. Sobrou aquele risco ali embaixo, rapaz. Embaixo é meia. Ih, apagando bonzão, hein, rapaz. Tá bonzão. Aí, melhorou. Bom, agora tá bonito. Agora ficou bom. Baixo é meia? É meia. Pode ser sapatilha. Mas põe as meias... Sapatilha. Ele põe polaina. Ele usa a polaina. Tá, mas ficou bom que deu um efeito de parece que o pé tá pra frente. Tá bom, tá bom. E o cinto? Tinha cinto nessa roupa? É o Corrupira do Axé. É, parece bom. Essa calça de Axé, geralmente, é uma calça de lycra e tem mais um short? Não é isso? Ela tem, geralmente, um paninho ali. Pode ser, pode ser. O que você tá desenhando em cima, Rodrigo? Ah, eu tava preenchendo os buracos do cabelo. Ah, brincado. Fez bem, fez bem. Boa. Vai acabar a carga, hein? Botei um brinquinho só pra dar um, como o Ventura fala, um xablau. Só um xablau. Faz o cabanhaque. Toda vez que tu coloca a teta, coloca a torta, Rodrigo. Toda vez que a teta sai, sai torna. A gente tem mais brinco. Porque a minha, sim. A minha, sim, eu achei que era de aula. O que é isso aí, Rafa? Dá uma ajudada no Thiago. Põe uma franja, tadinho. Põe uma franja, emo. Por favor. A franja é emo, obrigado. Pra cá, pra cá. Outro olho, outro olho, Rodrigo. O Rafa, o que você desenhou aí, Rafa? Aqui a espiga. Guardei a espiga. A espiga? Guardou a espiga. A espiga. O espigão? Aí tem a franja é emo, o Ventura com o ventura. Tá sem camisa, né, Rodrigo? Botou as tetinhas aqui, né? Tetinha. Vou usar tatuque pra marcar a vida dele. Faz um tribal com dragão. Não, vou botar uma frase aqui que tem a ver com... Uma frase? Nossa, nada a ver o de franja, ladrão. Tá brincando. Franja pirata. Tá brincando, né? Você é o Jack Sparrow do Restart. É isso. Essa sunga por cima do negócio. O super-herói é esse. O Ventura gosta muito do Palmeiras. Vamos fazer uma coisa do Palmeiras? Faz. Esse aqui é um cabelinho que fica merda. Vem merda. Sempre tem um cabelinho muito merda. Já é. Já tem uma coisa do Palmeiras aí. Já tem o negócio do Palmeiras. Não tem mundial esse manequim. Oxi. Olha, que de graça. Bota esse relógio, que eu gosto muito do relógio do Ventura. Vou colocar o relógio pra ele. Cadê o relógio, Ventura? Mas aí, eu entendi. O Ventura sempre usa os relógios que o Faustão deu pra ele. Opa! É. O horário de parede? O que é isso na mão, Rafa? É um relógio. É o relógio, né? Tem um relógio aqui. É bem um relógio. Não tá parecendo um relógio. Relógio bom de perder a hora esse, né? Relógio é bom pra caramba. É diferente. Esse relógio aqui não tá muito bom, não. E esse relógio é alinhado com o relógio da minha amiga Felete, sabe? É mesmo? É a linha da... Tem uma amiga que eu... Cara, eu olho o 4 em 20 e ela aparece. Pode ser? Tá 4 em 20 e ela aparece. Ela olha numa mão e na outra. Vamos botar um... O que você quer mais? Um colarzinho ou, quem sabe, ele tá com uma fratura no pescoço? Eu acho que ele podia ter um colarzinho, mas tem que escolher ver o colar. Eu coloquei um pincenzinho aqui nesse toteletezinho aqui da orelha. Que eu acho que combina. Ele tinha brinco. Hã? Ventura tinha brinco. Tinha brinco. Tinha, mas aqui nesse decartilagenzinho aqui dói. Ele tinha brinco quando ele trabalhava no banco. Ele começou a trabalhar coisa séria e ele tirou o brinco. Eu tô achando essa barba dele tão merda. Isso é o que? Você fez um cordãozão? Essa aqui tá massa. Isso é o cordãozão dele. Com o Q de quebrada. Aê, gordão! Nossa, é muito brega. Olha, como foi o gordão que desenhou? Eu jurei que era um donut. Porque eu jurei que desenhou... O cara anda com donut. Aê, irmão, lembrança da quebrada também. Aê, lembrança da quebrada. Cicatriz na cara. Cicatriz na cara. Tá faltando o papagaio no ombro. Não, não dá. Dá, dá. Terminou? Mexeu com o vagabundo errado. Tá feitinho. Ah, do que que foi essa briga, hein? Da quebrada, tá o larico morre cedo. Vai lá, vai lá, Ventura. Vamos ver como é que ficou. Olha, eu achei que ficou muito bom. Peraí, peraí, peraí. Ele tá caindo um pouco de baba aqui. Põe uma babinha, põe uma babinha. Faça transformação. Olha, eu elegi como o pior desenho já feito nesse programa. Feito com o maior carinho. Olha, dos quatro até agora é o pior, hein? Peraí, pô. Não, cara, realmente é um desenho horroroso. Pô, tem palmeiras, tem quebrada, tem brigadeiro. Tem relógio. Tem pulseira. Tem brigadeiro. Tem relógio também. Tem relógio, faz um brigadeiro. Não, não tá bom, não. Obrigado. Peraí. Não, eu tô falando dupla. Ô, tio, vai ser não. Isso aí dá uma merda ou caralho. Caramba, eu tirou o maluco. Agora ficou igual. Aê. Agora ficou igual. Faltava isso. Agora é só quebrar o boneco e fazer uma pose de quebrada. Peraí. Não, não, não. Sai fora, tio. Sai fora o nosso boneco, cara. Fica com a pele atendida. Vamos pro Explica essa história que a nossa produção foi atrás de uma notícia bizarra. Ah, notícia? Meu Deus. Pra que ela seja... Pode tirar, pode tirar o boneco. Gracias. Obrigado. E aí E aí E aí Obrigado.